Música Mato Grosso deve ter até o ano de 2028 a primeira ferrovia estadual do Brasil. O projeto vai ser financiado pela iniciativa privada com investimento de 12 bilhões de reais. E o chamamento público para a seleção da empresa que vai construir e explorar a nova malha ferroviária já foi lançado pelo governo do estado. A ferrovia deve ser uma realidade nos próximos meses, porque já recebemos uma proposta no chamamento público, já está entregue na secretaria, a empresa Rumo já apresentou uma proposta, vamos aguardar aquele prazo de publicação que vence agora no dia 3 de setembro. Se aparecer novos interessados, nós vamos seguir com o processo de escolha, de acordo com as regras previstas no edital e na sequência fazer a assinatura do contrato. A nossa previsão é que ainda no mês de setembro nós iremos assinar o contrato e dar ordem de serviço para que a ferrovia possa chegar aqui na cidade de Cuiabá e também chegar na cidade de Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. O traçado da ferrovia tem 730 quilômetros e vai ligar Cuiabá aos municípios de Rondonópolis, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. O objetivo é construir uma malha conectando a região produtiva do estado à Ferro Norte, que hoje liga Rondonópolis ao Porto de Santos. Em visita ao estado este mês, o ministro da Infraestrutura destacou que todo investimento feito em Mato Grosso prospera. Há tempos atrás, eu conheci o Mato Grosso. Conheci por meio do movimento Pro Logística, conheci por meio da ProSoja, comecei a rodar o Mato Grosso, rodar o Pará, entender a logística do agronegócio. Conheci um estado rico, um estado grande, um estado de imigrantes, um estado de gente que veio de vários estados, que veio do sul do Brasil, que veio para cá empreender. Enfrentou o sol, enfrentou adversidades, enfrentou a falta de logística e com empenho, com calo nas mãos, fez a diferença. Fez desse estado um estado rico, que vai se tornar, como o governador Mauro colocou, o quarto maior produtor de grãos do planeta. Durante participação no programa Entrevista da Hora da TV Assembleia, o prefeito de Nova Mutum falou da importância da iniciativa para o desenvolvimento do estado. A gente vê aqui como um grande avanço na questão do desenvolvimento e da economia. A gente fala que é até uma virada de chave no desenvolvimento, porque é uma ferrovia que ela não vai levar ou trazer, é só levar o produto in natura. Então, ela vai atender todo o agronegócio, vai atender a indústria, vai atender o comércio, ou seja, vai atender todos. Então, a gente precisa que chegue até Nova Mutum. E um outro trabalho que a gente está fazendo também, de apoio, junto com o Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde, é também incentivar que a Ferrogramo chegue também até Sinop ou Lucas do Rio Verde, para justamente ter a competitividade. E um outro trabalho que a gente está fazendo também, de apoio, junto com o Sinop